Música Nos boxes, movimentação intensa. Mecânicos e técnicos fizeram ajustes e os primeiros testes nos motores. Os treinos na pista do Autódromo de Goiânia começam na sexta e o classificatório para a Corrida do Milhão é no sábado. Muitos pilotos aproveitaram para fazer o reconhecimento da pista. Essa pista agora vai mudar bastante para todo mundo porque a gente vai correr no anel externo então a média de velocidade vai ser muito alta. Valdeno Brito foi o campeão da primeira Corrida do Milhão há 10 anos no Rio de Janeiro e na época o prêmio era em dólares. Foi a minha primeira vitória na categoria também e vim logo com o prêmio de 1 milhão de dólares, foi ótimo. Marcos Gomes subiu ao pódio da Corrida do Milhão três vezes, mas ainda não garantiu o primeiro lugar. E a expectativa é das melhores. Foram ainda dois segundos lugares, três pole positions, um terceiro. Então a gente sempre passou bem raspando, batemos na trave como fala, como a gente costuma falar, mas ainda nenhuma vitória. E o nosso querido apresentador Cláudio Silvério parece estar aqui tenso. A impressão minha, Cláudio? A impressão sua, estou calmíssimo. Ele foi desafiado pelo piloto Félix da Costa a não só dar uma volta nesse Corvette aqui, como também a pilotar essa máquina. Você confia em deixar o Cláudio assumir o volante, você do lado? Eu vou com a mão no freio de mão, se o cara começar a assorar muito eu já puxo e para tudo. Rapaz, aqui eu estou vendo uma faixa ali que é 40 por hora. Eu vou devagar para curtir o momento, é só isso. Eu vou devagar para curtir o momento. Com uma musiquinha, curtir uma funkzão brasileira. Agora é a hora da verdade. Cláudio Silvério já está aí de capacete, preparado, está tão nervoso que ele não consegue abrir o carro. Espera aí, Cláudio, não está conseguindo nem abrir o carro, como é que faz? Você viu, é difícil até para abrir o carro. Quer desistir? Eu quero não. Calma, gente, o Cláudio está em ótimas mãos. Vai dar certo, vai dar certo. O português Félix da Costa é piloto experiente e já subiu ao pódio da Stock Car aqui mesmo em Goiânia. É um dos favoritos na corrida. Claudio, você consegue sair do carro sozinho? Você quer uma ajuda? Como é que foi? Está louco, o cara é muito doido. É um trabalho? Não, ia calmíssimo, nem gritou, nem nada, não sei. Agora você vai ver a diferença. Bora. Bora. Será que o Cláudio já está mandando bem assim, hein? Olha só! A gente achou que vocês tinham trocado aí o volante, ele veio mandando bem? Deu gás, deu gás. Eu disse acelera, a confiança, eu estou aqui para ajudar e acelerou. Olha só! Para quem não estava conseguindo sair de dentro do carro, mandou bem. Eu achei que vocês tinham trocado aí, que o Félix tinha voltado. Grande piloto. Ah, aqui. Meu professor. Está suando. Tá bom. Qual foi a melhor volta, dirigindo ou de copiloto? Copiloto. Capacete na mão, é isso mesmo que vocês em casa estão imaginando. Agora é a minha vez de dar uma volta. Disseram que quem vem aqui fazer a cobertura, fazer a matéria, entrevistar, é obrigado a aceitar o desafio de dar uma voltinha no meu caso, né? Sem muita emoção. Bruno, quem vai comigo? Aliás, eu vou com o Bruno Batista, que também é piloto da equipe. Bruno, como é que é pilotar uma máquina? Você vai ver agora, né? Mas você falou que vai ser sem emoção, não. Vai ser com emoção. Não estava previsto. Claudio, socorro! É muita emoção, viu, gente? E é o que espera quem vier conferir treinos e corrida no fim de semana. Música